Da licença aqui, o que ta acontecendo nessa cozinha aqui? Estou ensinando, ensinando Você é mesmo que ta fazendo isso? Dá uma pedido nisso pô Eu nem sabia que você tinha esses dotes ai pô Eu senti um pouquinho azedo ai do... 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 Refelex que você tava falando, sabe? É né? Complicou o negócio hein Pô, eu não peguei o começo, agora que eu vi, cadê o Moreira? Ela não tá desdoçando Eu perguntei por ele lá, falaram que ele tava na cozinha Aqui, cheiro de alho, é isso uma delicia Minha mãe faz um negócio desse também misturado com alho e sal assim, que é uma delicia Pimenta Não, pimenta não para pimenta A vida? Tira... Pimenta que é a vida... Tira todo o carouche Vai com o que nao? Vai com o que nao? Não vai com o ar E aí